Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te dar 5 dicas de acessórios pra você acrescentar no teu treino que vai melhorar muito a sua performance na hora que você estiver treinando tanto de ser mais prazeroso pra você treinar quanto de você começar a ter mais resultados com o seu treino então se você tá aí na academia, tá a fim de tipo, cara, quero dar um pack no meu treino, dar uma melhorada porque tem a galera ainda mais treino de academia, tem a galera que tem meio bode de tipo, ai, fica lá, 3 de 15, 3 de 8 vou te dar algumas dicas com os acessórios pra dar uma melhorada nisso daí na hora de você treinar, beleza? a primeira dica que eu quero dar, o primeiro acessório é o quê? Um celular, por alguns motivos o primeiro motivo é porque a gente vai usar o celular pra conectar os outros acessórios que eu vou falar aqui nesse vídeo e o outro motivo é pra você ver o seu treino, e aí agora eu tô sendo específico pra academia eu sei que a gente consegue gravar os treinos, eu consigo gravar também de cabeça ainda mais que a gente, né, uma semana às vezes fazendo o mesmo treino a gente começa a gravar quais são os aparelhos, quantas repetições e tal só que, depois que eu treinei um tempo com o personal uma dica que ele me deu, e isso tem me ajudado muito na evolução do meu treino é a gente anotar as cargas que a gente tá pegando que assim, gravar qual é o aparelho, a gente consegue gravar, mas gravar exatamente a carga de todos os aparelhos, de todos os exercícios acaba sendo uma parada não tão fácil assim e mesmo que de repente você tenha facilidade eu acho que é interessante você usar o seu celular pra fazer esse tipo de anotação e deixa a sua mente vazia aí pra você colocar outras coisas ali que de repente não tenha como você gravar e anotar sei lá, vai fazer exercício supino e aí quando tá anotado, 60kg, você fez uma semana com 60, segunda semana com 60 na outra semana você fala, pô, peraí, vou dar uma aumentada nisso aqui vou botar o quê? 2 de cada lado e aí você vai ali, faz e pô, deu pra fazer? e aí você troca, bota, beleza, 64kg já que eu tô botando mais 2 de cada lado e aí você começa a acompanhar a sua evolução aumentando o peso e você começa a se forçar também tipo, todo treino se força essa é a dica que ele me deu e eu tô passando pra vocês todo treino se força a aumentar o peso de pelo menos uns 2 ou 3 exercícios que você tá fazendo ali você não precisa aumentar todos os pesos em todos os treinos mas, cara, em cada treino você escolhe dois ali que de repente tá um pouquinho mais fácil dá pra você aumentar o peso, então você pega e aumenta ali porque isso vai melhorar a sua performance no treino e aí usar o celular pra isso, tanto ver o treino quanto pra anotar as cargas acaba sendo muito bom eu acredito que hoje em dia não deve ter mais academia com papel eu acredito que a maioria das academias deve ter o treino pra te mandar pra colocar no celular e aí se a academia tem algum aplicativo que dá pra você colocar o peso beleza, mas se a sua academia não tem eu acho que é interessante de repente você botar o seu treino num bloco de notas e ir anotando ali os pesos se a sua academia ainda bota o treino numa ficha de papel me conta aqui nos comentários às vezes eu tô achando que a parada tá tão evoluída e não tá tão evoluída assim e aproveita que você tá com o celular aí se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino já se inscreve aqui no canal porque você tá no lugar certo se inscreve aqui que é de graça, não paga nada é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo já é? então vamos lá segundo acessório que eu quero indicar é o quê? um fone e isso aqui já é pra melhorar a experiência do teu treino porque às vezes ficar com a playlist da academia não é o que a gente tá querendo ouvir não é o estilo de música que a gente gosta então a gente tá ouvindo aquilo que a gente gosta no momento do treino e isso vai dar uma motivada a mais ali no nosso psicológico eu gosto muito de escutar podcast eu curto treinar escutando podcast então tem alguns ali que eu sempre escuto mas tem dias que eu tô assim não, hoje eu não tô na vibe de podcast tô na vibe de música a dica que eu dou é você ter um fone e aí um fone bluetooth acaba te dando uma experiência muito melhor do que você ficar agarrado naquele cabo no celular e aí no fio do celular, né? vou dar uma dica de um lugar pra você guardar o celular e aí fica com aquele fio pendurado e às vezes você vai fazer algum exercício isso já aconteceu muito comigo aí o celular cai, aí desconecta o fone ou o fone, o fio agarra no aparelho enfim, então um fone bluetooth é extremamente importante esse aqui é o AirDot 2 da Xiaomi que é o que eu tenho usado mas enfim, você pode ter o fone bluetooth que você quiser achar melhor terceiro acessório que eu quero indicar aqui pra vocês é um acessório que é pra você poder guardar o celular que eu tava falando aqui porque também ficar com o celular na mão que você bota em cima do aparelho bota no chão, bota não sei aonde é interessante você ter um lugar pra guardar o celular e ainda mais aí essa dica aqui eu acho que já é até mais específica pra quem gosta de correr esse é um acessório que eu... gente, se eu saio de casa pra correr e eu esqueço esse acessório aqui eu volto pra buscar e aí tem uma galera que chama de pochete tem uma galera que chama de doleira então, como eu não sei exatamente o nome certo desse acessório eu tô falando acessório mas é uma dessas coisas aqui esse aqui é da marca Flip Belt eu gosto muito desse porque ele não tem velcro e ele também não tem aquela... aquela parada que a gente encaixa, sabe? de às vezes tem mochila não, ele é todo inteiriço e aí você coloca, não fica marcando na roupa por isso que eu gosto bastante desse acessório aqui a única coisa é que esse aqui, como ele é de tecido você tem que botar pra lavar, né? não dá pra você ficar usando sempre a parada sem botar pra lavar eu costumo botar esse aqui pra lavar uma vez por mês porque na academia acaba que eu não suro tanto e quando eu corro, nem sempre eu suro tanto ao ponto dele ficar encharcado mas eu vejo, né? se ele ficou muito encharcado, sujo, com suor eu coloco ele pra lavar porque senão ele começa a ficar com cheiro ruim e eu já falei com vocês até no último... um dos últimos vídeos que eu postei aqui no canal sobre coisas que a gente não deve usar pra treinar e dentro dessas coisas que eu falei eu falei de roupas que deixam cheiro ruim que deixam em arca falei até sobre tecido camiseta com tecido sintético de baixa qualidade eu sei que suar, todo mundo sua suor de todo mundo tem cheiro ruim mas a gente pode, consegue usar algumas roupas e acessórios que não vão deixar fedendo tanto e aí é interessante lavar e aí nessa questão das roupas também não ficarem com cheiro ruim eu quero aproveitar esse vídeo aqui pra indicar as camisetas da Insider pra treino gente, as camisetas da Insider além de serem feitas com tecido de modal micromodal que deixa a nossa pele respirar e absorve o nosso suor então não vai causar aquele efeito estufa principalmente embaixo do braço pra te dar aquele CC aquela ninhaca porque o tecido vai absorver o suor os tecidos da Insider eles são tecnológicos e aí eles são antibacteriano ou seja, não vai ficar com bactéria na sua camiseta e também ele é anti-odor você também não vai ficar catingando até porque as bactérias fazem isso é meio que duas coisas em um o que faz o cheiro ruim acaba sendo a questão das bactérias e dos fumbis que ficam no nosso saem no nosso suor fica abafado com o tecido então isso acaba causando um mau cheiro e aí como esse tecido da Insider ele é tecnológico ele vai te ajudar a não ficar fedendo na academia e aí vou aproveitar dar um puxadinho aqui já que eu tô falando da Insider tem também as cuecas da Insider que são as cuecas performance pra você que às vezes vai treinar ou na academia ou crossfit ou correr e aí tem essa questão de ficar com assadura na virilha e no meio das pernas essa cueca performance da Insider é uma solução pra você porque além dela ser um pouco mais longa porque ela tem o modelo boxer diminui esse atrito então vai diminuir essa questão de você ficar assado e aí os tecidos das cuecas da Insider também tem a mesma tecnologia de ser anti-odor e anti-bacteriano pra você também que gosta de treinar na academia com short um pouco mais curto essas cuecas por serem um pouco mais longas ali não vai deixar escapar e aparecer nada que não é pra aparecer e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site da Insider e o cupom de desconto que é Thiago12 que vai te dar 12% de desconto em qualquer coisa no site da Insider beleza? então vai aqui que eu deixei aqui na descrição do vídeo beleza? próximo acessório que eu quero indicar aqui é um smartwatch que é esse aqui já gravei alguns vídeos aqui no canal lá no Instagram também vocês já estão me perguntando da onde ele é bem que a galera que me segue mesmo no Instagram já sabe da onde ele é porque eu mostrei pra vocês lá o dia que eu comprei esse aqui ele é o watch set lá no Braz aqui em São Paulo tem a Galeria Pagé e a Galeria Pagé Braz são coisas diferentes elas ficam em lugares diferentes eu comprei esse relógio foi na Galeria Pagé Braz e aí eu tava muito afim de um relógio que tivesse duas funções eu não queria nem um relógio pra ver hora eu queria um relógio pra treinar mesmo e eu queria duas funções nesse relógio uma era passar a música no relógio pra eu não precisar pegar o celular pra passar a música esse relógio aqui o smartwatch 7 tem essa função e a outra função era que eu tava querendo pra usar na academia mesmo que é a função de timer que tem um tempo que a gente descansa entre um exercício e outro sei lá 3 repetições de 7 e aí você faz a repetição e aí entre uma repetição e outra você tem que ter o tempo de descanso o meu tempo de descanso no treino que eu tenho hoje na minha série hoje são 47 segundos e aí eu usava o timer do celular eu pegava o celular colocava no timer aqui de 45 segundos quando ele despertava fazia o exercício só que qual era o grande problema eu pegava o celular ou pra botar o timer ou pra tirar o timer eu perdi o foco e ficando eu via eu já tava no whatsapp já tava no instagram e aí são coisas que tiravam o meu foco e às vezes o tempo de descanso que eram 45 segundos às vezes eu passava 2 minutos rolando o feed do instagram no meio do meu treino e aí beleza fazer o exercício aí quando eu vou pegar o celular de novo vi alguma notificação e aí perdi o tempo de novo eu falei cara não eu preciso não pegar tanto o celular assim na academia gente sério eu já tenho usado esse relógio aqui já tem vai pra duas semanas o meu treino pra vocês terem noção eu demorava entre uma hora e meia duas horas na academia pasmem hoje em dia o meu treino ele dura entre uma hora no máximo uma hora e meia porque assim eu vi que eu tava perdendo muito tempo no celular isso acabou otimizando tanto o meu tempo né porque tempo é dinheiro e aí otimizou o meu tempo de não ficar tanto lá na academia quanto a performance do meu treino né porque a gente descansar tanto perde o estímulo né o tempo ali que a gente tá fazendo o exercício então esse relógio me ajudou muito ele tem várias funções também gente aí agora acaba que eu tô começando a querer usar também questão da batida do RPM né que é a batida do coração por minuto que isso acaba influenciando muito no treino mas isso eu confesso que eu ainda não comecei a usar essa função desse relógio então não tem como falar muito pra vocês mas conforme eu for usando eu venho aqui pra falar mas vamos lá pros valores que eu sei que vocês vão querer esse relógio aqui eu paguei 190 reais lá na galeria pajé braz eu sei que na internet tem uns lugares vendendo muito mais caro então quando eu cheguei lá e bati o olho eu falei não acredito e ele tem um mês de garantia e aí eu comprei a pulseira também lá ele vem com a pulseira branca mas eles tem uma nessa nesse estande que eu comprei tem uma promoção que é uma pulseira 10 reais e três pulseiras por 20 reais vou deixar aqui na descrição do vídeo o arroba da galeria pajé braz e eu vou deixar o endereço deles aqui também cara se você estiver procurando qualquer tipo de eletrônico roupas lá tem algumas roupas na galeria pajé braz tem algumas coisas de decoração também esse aqui o meu o air dot eu não comprei lá na galeria pajé braz e eu paguei nele na época foi 200 e pouco é ou foi 190 quase 200 reais lá na galeria pajé braz tem esse mesmo air dot aqui da xiaomi original por 160 reais eu cheguei a encontrar lá e sabe quando dá aquela dor no coração fora que lá tem vários esquemas de você comprar a coisa tanto no atacado quanto no varejo varejo é tipo eu quero comprar um fone desse mas se eu for comprar ele no atacado e aí cada loja tem a quantidade do atacado e aí sei lá vamos supor atacado na loja acima de 5 peças já é atacado e aí o preço de 160 às vezes cai pra 130 tem muito isso lá na galeria pajé braz vale a pena de repente você ir com algum amigo ou você comprar se tá precisando de uma grana e uma renda extra vai lá você compra lá no atacado e aí depois você vai revender na tua cidade enfim e lá na galeria pajé braz tem praça de alimentação tem Burger King tem Subway tem restaurante também pra de repente ah não quero lanchar eu quero comer comida lá tem alacarte tem buffet então gente tem pra todos os gostos dá uma passada lá na galeria pajé braz que tu vai pirar por lá quinta indicação de acessório que eu quero dar aqui são esses aqui que são as luvas pra treinar eu resisti demais a começar a usar essas luvas até que teve um dia que eu precisava tirar uma foto e aí a foto tinha que ser assim com a palma da mão não pude tirar a foto não tive como fazer a foto do jeito que eu queria porque a minha mão estava toda ferrada e aí eu pensei preciso resolver esse problema vou ter que me render as luvas e vou ter que dar um jeito de me adaptar eu comprei essa daqui que ela é meia palma e ela só pega exatamente onde eu estava tendo os calos que são nessas partes aqui da palma da mão e eu estava começando ter aqui em cima do dedo e aí eu falei pô essa daqui não vai cobrir tanto a mão porque eu não gosto daquela cobra a mão inteira e comigo funcionou muito bem não foi fácil me adaptar as luvas de início tinha dia que eu queria arrancar ela mas eu falei não cara preciso resolver esse problema dos calos na minha mão já deve ter um ou dois meses que eu estou usando vou mostrar um take aí pra vocês de como está a minha mão melhorou muito e eu acho que esses calos assim quando passa a mão ele está um pouquinho áspero um pouquinho mais duro mas eu acho que conforme eu for usando essa luva aqui sempre eu acho que a mão vai voltar ao normal e aí eu sei que pode vir uma galera e falar ah mas a mão tem que ser de homem tem que ser cheia de calo melhor a mão cheia de calo e ter um corpo legal do que não ter calo na mão e ter frango ser frango e tal ser magrelo gente mas se a gente consegue unir as duas coisas ter um corpo legal ter um bom treino usando uma luva por que não a gente fazer isso então e eu sei que tem algumas mulheres que assistem aqui o canal deixa aqui nos comentários vocês preferem os homens quando tem aquela mão grossa toda cheia de calo quando vai fazer um carinho em você parece que está passando a lixa ou você prefere o homem que tem a mão o que? sem calo que vai passar a mão ali vai fazer um carinho e não vai ficar aquela parada parece que está fazendo esfoliação corporal ali em você então me contem aqui nos comentários as mulheres o que vocês acham vocês preferem o homem com a mão toda áspera toda cheia de calo ou não? me conta aqui tanto das luvas e fala também sobre o relógio qual smartwatch você costuma usar se você já conhecia esse aqui o WhatsApp não esquece não ir fedendo para a academia estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do site da Insider o cupom de desconto de 12% Thiago12 vai lá porque não vale a pena também você usar todos esses acessórios e todo o high-tech treinar e ficar fedendo porque está usando a camiseta com tecido sintético ruim de baixa qualidade que está deixando você ficar fedendo ali na academia então não vale a pena beleza? então é isso a gente se vê no próximo vídeo fui! Tchau! Tchau!